Bem meninas, então vamos ao passo a passo. Estou aqui com um rolinho de fita, aquele que eu comprei, e vou começar a tentar fazer o que eu vi na internet. Então aqui é uma fita de gurgurão, sempre a gente queima aqui essa parte, que é para não, a gente tem que queimar esta parte, que é para não desfiar. Marcamos assim o meio, e para iniciar nós vamos colar aqui. Estou aqui com a cola, vamos colocar aqui uma gotinha, e vamos colar aqui. Já fiz, ó meninas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, são vinte e cinco. Vou juntando meninas de cinco em cinco, para ficar mais fácil de trabalhar. Já fechei meninas, ó, vinte e cinco pétalas, e agora vou colocar em cada uma dessas aqui no meio, uma pérola. E agora, meninas, vou colocando uma pérola em cada pétala, um tamanho maior, e depois vou diminuir o tamanho, a segunda carreira. Vai de uma pétala a outra, vai juntando. Tá ficando lindo! Vai ficar muito bonito, meninas! Estou apaixonada pelo meu trabalho. Já faz uma hora que eu estou aqui fazendo isso, meninas. Uau! Entre uma e outra, meninas, vou colocando agora a pérola pequenininha, no meio das duas grandes. Agora, vamos amarrar mais isso aqui ao redor, meninas, para não ficar assim, ó. Vai ficar bem fixo. Agora, a gente vai empurrar para dentro. E vai prender aqui. E agora, prender toda ela para ela não sair daqui. Agora, fiz uma rodinha, meninas, e vou colar aqui. Vou colocar a cola quente. E agora, aqui, vou colocar um enfeitezinho. Não sei se coloque deste, se coloque deste, ou se coloque deste. Vou ver. Pronto, meninas, trabalho encerrado. Olha como ficou lindo. Uau! Olha só! Que maravilha! Ficou belíssimo! Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, clique no gostei, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal para ajudar. Um beijo grande para todas vocês. Fiquem com Deus e bye bye!